Jornal da Tribuna Um motorista de 38 anos morreu após tombar o caminhão que conduzia hoje de manhã na BR-376 em Mauá da Serra. O veículo estava carregado com cigarro nacional e apesar do óbito no local, aproximadamente 200 pessoas saquearam a carga. A repórter Cindy Santos tem mais informações. Eu falo com ela agora ao vivo. Boa noite, Cindy. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Esse motorista que morreu no local do acidente saiu de Uberlândia, Minas Gerais e seguia sentido Curitiba pela Serra do Cadeado quando o caminhão tombou e atingiu a defensa de concreto que fica bem no meio da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mesmo com o motorista morto no local, aproximadamente 200 pessoas saquearam a carga de cigarros avaliada em 2 milhões de reais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, maior parte desta carga foi levada. Até o momento, um casal envolvido neste saque foi preso pela Polícia Militar que estava no local dando apoio à PRF e eles estavam em um mundo onde foram encontradas 10 caixas de cigarros avaliadas em aproximadamente 25 mil reais. Estas caixas foram recuperadas e um homem de 24 anos e a esposa dele, de 32 anos, que já tem antecedentes por receptação, foram presos. A polícia recebeu denúncia de que há pelo menos 8 veículos envolvidos nesta situação e continua em busca dos saqueadores. A investigação, então, continua, né, Cindy? Já que várias pessoas estão envolvidas no saque dessa carga, chama a atenção realmente que isso aconteceu enquanto o motorista ainda estava ali no local, sem vida, enfim. É um fato que chama bastante a atenção. É um fato que choca, né, Aline? Havia uma pessoa morta no local e as testemunhas, né, a Polícia Rodoviária Federal confirmou que aproximadamente 200 pessoas foram até o local e saquearam essa carga, a maior parte desta carga avaliada em 2 milhões de reais. Então, a polícia aí segue em busca destas pessoas e destes 8 veículos, né, que provavelmente devem ter sido identificados já pela polícia. Tá certo, Cindy. Obrigada pelas informações. Boa noite pra você. Música 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 Música